Numa cerimônia em Belo Horizonte, o presidente Lula condenou os críticos do Bolsa Família. Alguns dizem assim, o Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia. E vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala, o Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem é que é que o Bolsa Família não quer mais trabalhar. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanta cesta de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E, assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, tentando distribuir bijuterias e espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil.